E agora vamos para o quarto e último dia, sentido naufrágio. Vamos lá. Logo no início do dia, a Ranger cuspiu a correia do motor, o Troy na frente começou a puxar o 2.8, cuspiu a correia também. Vamos ter que resolver isso agora. Aproveitar a parada aqui, fazer um lanchinho com atum. Outro aqui já está trocando correia ao treinador. Enquanto a gente arruma aqui, já vai jogar um diesel aqui em alguns carros aqui. 15. Passa o ralho no Marcelão, fala que é carro quebrado, mas acabou. Vamos fazendo um lanchinho aí, tranquilo. Bom dia aí para a galera. E aí E aí E aí O Juju Estamos isolando o freio aqui Ó a pinça Pegou uma galhada aqui Rancou o flexível e pinça tudo junto A gente pegou o resto do flexível E isolou ele Finalizando aí já vamos continuar E aí Zeco, tá curtindo a parada aí? Tá, por enquanto tá de boa né? Tá, suave né? Tá nada Tá bom demais Tá, por enquanto tá? Tá, por enquanto tá? Tá, por enquanto tá? Tá, por enquanto tá? Estão repulsando aí pra frente, Monterey, Gadenal, deu alguma questão de novo aqui no jeito que você matar não, acho E andou, não me danou, só o gás que tá sem o caminho certinho lá, só isso Obrigado, Ardão Tem um feijão, eu vou matar o feijão Tá, tá lá atrás, tem um feijão na tua traseira e eu tô lá lá atrás Bom, feijão, você dá uma segurada aí E aí, Gard, só abrindo o caminho aí pra rapaziada Executando, hein Os caras pensam que andar na frente é mole, fala aí É, vai, vai pensar Ô, Tarja, eu vou tentar ver se eu puxo lá Que apê, que vibrava, que apê, que vibrava Ô, Gardena E aí, conta pra nós aí, onde nós estamos, pra onde nós vamos, de onde viemos Bom, nós viemos lá da Transpantaneira Estamos aqui agora, hoje é o quarto dia de expedição Alguns carros já foram embora Os que estão andando aqui, uns tá bom, outros tá mais ou menos Essa daqui é a famada trilha do naufrágio Pegamos um pedaço ali atrás bem ruim Eu tô abrindo aí A dificuldade é tensa O pessoal fez uns vídeos aí até Depois vamos passar pra galera aí Só aguardando o pessoal trocar uma cruzeta ali A luva, a luva com a cruzeta do carro do Clebinho O pessoal da equipe Brava que ficou lá consertando a correia Mais uns negócios da caminhonete lá Já tá em deslocamento, vem copiar pelo rádio E pra gente finalizar, pra chegar no asfalto Restam 35 quilômetros Já foram quantos? Nós já andamos 65 de Pantanal, de trilha Voltam então 35 de trilha pra completar os 100 Pra completar os 100 E qual o nível desses 35 aí? É... Hard e Google Fire Primeiro e segundo dia nós não damos 35 quilômetros Não Então assim, hoje nós acordamos cedo Mas já teve os imprevistos E vamos... Bom, tem que chegar, né? Tem que chegar Hoje é sábado Tem mais o hoje e a madrugada pra nós acabar isso aí Vamos que vamos Nós Andrés, estamos aqui Quarto dia de trilha aqui no meio do Pantanal Aventura total, galera Estamos juntos Chama, mostrando Aê, bom demais Campeão, espírito de equipe Estamos juntos Esperando o Clabinho Toda hora O Clabinho, o Clabinho O que que aconteceu com o Clabinho, irmão? O que aconteceu com o Clabinho aí? Oitava, como é que chama? Truzeta De novo, né? Só dá trabalho Clabinho, vai logo, porra É o seguinte, a proposta é a seguinte Se o Clabinho quebrar mais uma vez Ano que vem ele pode vir com o meu samurai Aê, Clabinho Nossa Senhora Já iniciamos o deslocamento aqui de novo E aqui é assim Mato fechado O solo bem alagado O Pantanal tá abrindo pra gente Vale água Água e mais água Ó, o Tarja tá vendo aí o resgate Fundo E aí, João? Agora sim Agora tá ficando bom Agora tá ficando bom Tira o pé não, tira o pé não E aí, já parou E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. . 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 A luz da bateria apagou, então está carregando, o voltímetro está legal, então vamos continuar aqui, vamos que vamos Não escuta, positivo, não agu aqui até a fibra na doença Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Fundou um pouquinho aí, mano? Fundou Pode vir Juju, anda junto aqui Vamos lá Vem aí, acelera aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Valeu Vamos lá 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 Tô Vamos lá 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 Andres Andres Escutei falar uma história Vamos lá Pico eletrônico até chora Bom, a caminhonete aí na frente acabou travando o motor A gente acha que foi bomba de óleo E parou, aparentemente Aí o Marcelão tá puxando o carro morto Mas tamo prosseguindo o viagem Mas tamo prosseguindo o carro morto Marcelão vai puxar o Morcelli, um atoleiro aqui, vamos ver que vai dar o Morcelli, um atoleiro aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver vamos ver temos uma paradinha aqui que o Hangler esquentou, cuspiu a tampa do reservatório, agora vamos completar com água e seguir viajando vai devagar, para você não engasgar, viu? vamos ver, vamos ver, vamos ver Boa demais! Fim da trilha agora, vamos devagarinho continuar para o nosso destino final. E aí Andrés, trilha show, todo mundo em casa, valeu a pena. Fala Andrés! Opa! É nóia! Fala aí Andrés. Final da nossa condição aí. 100km de Pantanal Bruto, extensão pesada. 100km, 4 dias, 27 carros, 4 equipes. Fantástico! Fantástico! Nós pensamos até que não ia dar pela quantidade de carro. Tivemos uma organização bacana. Grupo com o Marcelão. Eu queria... posso? Opa! A palavra! Eu queria aproveitar e falar, meu, no começo quando nós começamos a falar em expedição, vamos, e aí 10 carros, 12, 15, 20... E a gente nunca queria deixar nenhum amigo para trás, né? Aí fechamos, 25, não entra mais ninguém, senão não dá, enfim. Com organização, apoio, 27 carros. Quatro equipes. Quatro equipes. Acho que a sacada foi essa. Foi. Dividimos em quatro equipes. Cada uma com um puxador, né? Cada um com um puxador. Elegemos cada puxador de cada equipe. Sinceramente, eu vou falar, irmão. Foi uma das melhores expedições. Foi uma mais top. Foi a que deu 100km. Tudo isso de carro. E o Pantanal nessa dificuldade que nós pegamos aí foi... Eu achei que a gente não terminava, não. Esse moleque, isso aqui é bom, hein? Três dias de chuva. Três dias de chuva. Foi show, foi show. Muitas quebras. Muitas quebras. Muitas arrumações. Galera boa na chave. Foi bom, foi bom. Todo mundo que quebrou, arrumou. Um emprestou peça para o outro. No finalzinho, meu carro esquentando. O João me puxou. Parabéns, equipe nota 10. Parabéns pra todos, irmão. Parabéns pra você também. Sempre junto. Valeu aí, André. Prazeria, organização top. Mais uma. Vamos agora deslocar pra Cuiabá, tranquilo. Esse moleque aqui tem futuro, hein? Falo, hein? Só não sei aonde. A inscrição foi animal, entendeu? Sensacional, irmão. Teve quebra, mas chegamos ao fim inteiro e fizemos tudo. De dia, hein? Dentro do cronograma. Era até sábado. Perfeito. Saiu, entrou. Top. Sensacional. Mas é isso aí, turma. Agora sim, finalmente chegamos ao fim da nossa expedição. Quatro dias de muita aventura, muita trilha e muita água. Mas o que prevaleceu aí foi o trabalho na equipe, cara. E a parceria entre todos nós. Porque problemas foi o que menos faltou. Assim como água e mosquito, né? Mas a gente deu um jeito. Nos ajudamos mutuamente. Peças reserva de um pro outro. Um consertando o carro do outro. E conseguimos finalizar. Então, galera. Muito obrigado. Comentem o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.